Secretário, eu queria começar a gente falando de um assunto sério, que é a recusa por vacina. A Prefeitura, vocês tomaram medidas para evitar esse famoso sommelier de vacinas. Como é que vai funcionar esse trabalho para tentar evitar isso? Isso é o mais importante, se você chama atenção. Não ocorrer essa escolha de vacina é primordial. A partir do momento que a pessoa se recusa a receber a vacina, ela não prejudica só a si. Ela prejudica a outra pessoa que poderia se vacinar, bem como expõe duas pessoas a mais à questão da infecção, da contaminação pelo vírus. Então, essa responsabilidade, essa consciência cívica, ela deve ser uma junção do poder público à sociedade. Só para você ter ideia, mais de 350 pessoas negaram a vacina entre segunda e terça-feira pela marca da vacina, pelo título da vacina. Isso é muito ruim, isso atrapalha a progressão da campanha, isso prejudica toda a sociedade. Secretário, hoje, apesar de vocês terem comunicado ontem, colocado no aplicativo que não teria vacina do drive-thru, ali do passeio das águas, ontem, desde as 9 horas da noite, já tinha gente lá na fila. Ou seja, pessoas passaram a noite, a madrugada na fila, esperando para tomar a vacina, sendo que não tinha hoje lá. Não está faltando comunicação, ou melhorar a comunicação com a sociedade? Na verdade, Lóris, por se tratar de uma campanha muito atípica, em que as doses de vacina são diferentes, chegam em momentos que não é possível estimar, cada vez mais um desafio é a comunicação. Por isso, a estratégia do uso do aplicativo para vacina segura, a questão de senhas no drive, e também a divulgação dinâmica, porque a vacina, ela não tem hora para chegar. A vacina que está prevista para chegar hoje, tem uma expectativa de que chegue a Goiânia somente a partir do período noturno. Então, para não prejudicar o cidadão goianiense, existe um trabalho hercúleo da Secretaria, de justamente fazer o mais rápido essa vacina chegar ao braço das pessoas. Essa é a importância. E sempre aprendendo com a divulgação, cada vez melhor, e contando sempre com os meios de comunicação, a atenção nas redes sociais, bem como ao site da Prefeitura. Pois é, então só lembrando que hoje não tem vacinação no drive-thru lá do passeio, que pese algumas pessoas terem passado a noite, a madrugada, ali aguardando. Agora, amanhã, com a chegada dessas novas doses, o drive-thru volta a funcionar lá, secretário? A expectativa é que sim, mas não podemos ainda confirmar a quantidade de senhas, se haverá necessidade de senhas, justamente porque a expectativa de recebimento das vacinas ainda não nos foi sinalizada qual o percentual e a quantidade de vacina que vem para Goiânia. Assim que essas vacinas chegarem, será acompanhada por toda a parte técnica para tomar essa decisão, tanto de abertura de agendas, quanto a questão de uso de drive. Peça a população que aguarde e fique atento às redes sociais, ao site da Prefeitura, justamente porque essa informação é dinâmica, ela muda a cada momento. Secretário, ontem a Prefeitura passa a valer hoje, anunciou ontem, passa a valer hoje o novo decreto da Prefeitura. Qual é o retrato da ocupação de leitos, qual o retrato das vagas administradas pelo município hoje para que uma medida como essa fosse tomada? Na verdade, Luiz, não se trata da avaliação de um único dia. A avaliação é contínua, é diária e nós temos observado nas médias móveis uma estabilização da taxa de solicitação do uso dos leitos. A taxa de ocupação, ela pode dar uma impressão equivocada nesse momento em que existe uma maior permanência de pacientes nos leitos. Mas a taxa de solicitação, ela tem que manter-se estável e agora tem uma certa tendência de queda. Lembrando sempre, não se trata de uma situação de tranquilidade, sempre uma situação de alerta, segurança e responsabilidade. A população precisa aprender a conviver com essa doença. Nós precisamos aprender a conviver com essa doença, enquanto a vacinação em massa ainda não é uma realidade. E para isso, nós chamamos a atenção às medidas sanitárias, à redução de responsabilidade síndica e comum a todos. Secretário, passam a valer a partir de hoje esse decreto, né? Funcionamento aí de forma parcial e com algumas restrições, teatros, cinemas, eventos também foram autorizados. Agora, que recado, que mensagem o senhor deixaria para as pessoas? Porque senão daqui a pouco a gente pode fazer o que está acontecendo na Europa, né? Quase toda a população vacinada e a Covid preocupando novamente lá. Qual é o recado para as pessoas que essa medida, esse decreto, não significa um liberou geral? Justamente isso, lá. Existe uma frase que diz, jamais subestimam o inimigo. E nós jamais devemos, dessa forma, subestimar a Covid. A Covid é uma doença dinâmica, os vírus mutam. Existem várias percalços que podem trazer problema para a saúde. Enquanto a vacina não é uma realidade massa, proteger-se, distanciamento, máscara, higiene das mãos. As medidas sanitárias são criteriosas, são um marco de segurança para a população. Entenda que essa abertura, essa flexibilização é justamente para permitir que as pessoas possam trabalhar, que as pessoas possam levar o sustento para dentro das suas casas, mas com segurança e com responsabilidade. Nesse perfil, o prefeito Rogério Cruz quer atender a população e essa é a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde com o Goiânia. É aquela história, né, secretário? É um voto de confiança de que as pessoas vão seguir. Agora, e aí eu que aproveito para a gente encerrar aqui, pedir para você que é DJ, promoter, cerimonialista, organizador de festa, dono de casa noturna. Vamos tentar seguir as regras, porque aí todo mundo vai voltar a trabalhar, vai voltar a ganhar o dinheiro dentro da segurança e a gente não vai precisar voltar aí com decretos mais rígidos, fechando muita coisa. E se todo mundo cumprir direitinho o decreto, todo mundo vai conseguir ganhar dinheiro, todo mundo vai conseguir voltar a trabalhar e a gente não vai ver a saúde estrangulada. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço a participação e a população. Fiquem atentos nas redes sociais, no site da Prefeitura. A informação sobre a vacinação é muito dinâmica, porque trabalhamos para que a vacina chegue mais rápido, mais segura até vocês.